Agências dos Correios do Nordeste, incluindo a de Teresina e também do interior do Piauí, estão recebendo, movimentando, pedindo doações para ajudar os moradores lá do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver os detalhes com o Eduardo? Portas abertas para a solidariedade. Em todo o Piauí, as agências dos Correios estão recebendo doações para serem enviadas à população do Rio Grande do Sul, que sofre com inundações que afetam 425 municípios no estado. Água potável é o item de maior prioridade no momento, pois o abastecimento no estado também foi afetado. O Carlos está fazendo a sua parte. Ele já doou três fardos de água e conta que deve doar mais. A gente está vendo o sofrimento lá no Rio Grande do Sul do Porto. Com tanta água, mas ao mesmo tempo sem água, né? Água potável para eles beberem. E lá a situação está difícil. Muito, muito, muito difícil. Então, quem puder ajudar? Que vamos ajudar. Na Agência Central dos Correios em Teresina, foram disponibilizadas quatro caixas para separar as doações. Uma caixa para alimentos da cesta básica, para água mineral, para roupas de camibanho e ração para pets. Tudo que for arrecadado no Piauí será concentrado em uma das agências do Correios no estado, de onde será enviado para Salvador, na Bahia. De lá, um avião da FAB partirá para o Rio Grande do Sul com todas as doações do Nordeste. Pode ser doado alimentos da cesta básica, não perecíveis, água potável, que é justamente a prioridade, porque lá eles estão sem água potável. Há questão também de vestuário, roupas, agasais, cobertores, que estejam também em bom estado de conservação e limpos. E também ração para pets, animais de pequeno porte. As doações podem ser feitas das oito e meia às dezessete horas. A recomendação é para que os materiais sejam entregues em balados, para que o transporte seja facilitado. A gente gostaria de contar com o apoio, a solidariedade, a compaixão de todo o povo piauiense, e em especial também até aquelas comunidades gaúchas que vivem aqui no Piauí, que venham até uma das nossas agências, contribuam e façam a sua parte para a gente também fazer com que esse pessoal tenha todo o apoio necessário. Porque nesse momento difícil, o bom é a compaixão, a solidariedade e também a gente se colocar no lugar do outro. A famosa empatia, né? É necessário, gente. Todo mundo dá as mãos a essa corrente nacional. E essa é uma campanha também, a Bande, a Rede Bandeirantes de Comunicação, também está empenhada para ajudar, juntamente com a Cufa. E aí pode encher a tela as doações para o Rio Grande do Sul nessa campanha. Bande, né? Bande olhando também para os irmãos do Rio Grande do Sul. Tem PIX e também essas contas que estão aí, agência e conta para você ajudar. Pode colocar aí também do lado, tem um QR Code para ajudar você. Olha, isso, está aí o QR Code na tela, vai redirecionar, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser encaminhado. Essa é mais uma ação da Bande, né? Grupo Bandeirantes de Comunicação e Central Única das Favelas, trazendo aí solidariedade, solidariedade para todos que precisam. Esse é um momento de solidariedade geral, o Brasil todo olhando e cuidando dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul.